O que está faltando é repórter, é jornalista, com coragem de dar entrevista, quando alguém fala, olha, eu votaria sim, no Lula no segundo turno, vamos examinar o quatro, sim, mas o senhor admite a possibilidade de votar num ladrão, num corrupto, num lavador de dinheiro, que é isso que o Lula é. O Brasil está tão anestesiado, e o Brasil está, graças às pessoas que defendem isso, tão cínico, parece tão cínico, que antes quem saía da cadeia ficava envergonhado, agora se candidata à presidência, por quê? Porque ninguém cobra, é preciso ser muito cínico, muito idiota, para achar que o Lula é inocente, o Lula sabe, que ele tem contas a acertar com a justiça, e muito maiores do que as descobertas até agora, não, ele é tratado naturalmente, parece um estadista, os caras escrevem, não, o Lula está examinando isso, espera um pouco, ele é bandido, ele é bandido, vamos partir dessa premissa, quem não aceita essa premissa para começar um debate, realmente, é uma pessoa que tem sérios problemas mentais, ou sérios problemas morais, é isso.